Desde que a pandemia de coronavírus interrompeu as atividades escolares, a retomada com segurança sempre esteve entre as principais metas dos órgãos públicos e sempre foi uma das principais preocupações de pais e professores. Pensando nisso, ainda em 2020, a Prefeitura de Sapiranga instituiu o COI, o Centro de Operações de Emergência em Saúde para Educação. Desde a sua criação, o COI atua em conformidade com as diretrizes previstas nos planos de contingência estadual. E dentre as ações implementadas está a observação de possíveis sintomas, uso de máscara, reforço nos protocolos de higiene, entre outros. A coordenadora pedagógica da Secretaria de Educação, Ana Andrioli, explica a atuação do COI. O trabalho do COI municipal iniciou em Sapiranga em maio de 2020. Desde então, a Secretaria Municipal de Educação, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde, a Procuradoria Geral do Município tem feito um trabalho diário de monitoramento e acompanhamento do retorno às atividades presenciais nas escolas com a máxima segurança possível. Ana explica que o monitoramento das situações das escolas é feito de forma periódica e contínua. As escolas repassam as informações semanalmente e os dados são alimentados em uma planilha e todo o histórico está preservado desde o início das averiguações. O COI, com muita responsabilidade em parceria, trabalhando diariamente em contato com as equipes diretivas das escolas, tem mantido condições sanitárias possíveis para que as aulas sigam normalmente, mesmo respeitando os protocolos, o distanciamento, seguindo com o ensino híbrido. O trabalho do COI também conta com o apoio fundamental da Secretaria de Saúde e da Vigilância Sanitária. Fizemos uma parceria muito efetiva com a Secretaria da Saúde. Todas as medidas são tomadas seguindo as orientações de médicos, de enfermeiros, de profissionais que trabalham diariamente no combate à Covid-19. O COI também realiza atividades externas, indo até as instituições de ensino para fazer averiguações e confirmar se todas as diretrizes estão sendo observadas pelos gestores escolares, como aferição da temperatura, salas arejadas, entre outras normas.